Sonhar com sítio não é algo incomum, não significa azar. O significado depende completamente da situação, o qual a pessoa sonhou com sítio. Uma vez que existe mais de um tipo de sítio, existem múltiplos significados. Quando a pessoa estava mexendo com a agricultura no sítio, o significado pode ser negativo ou até mesmo positivo. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito. Sonhar em se ver trabalhando em um sítio desconhecido representa novos começos. Há muitas possibilidades pela frente. Ver cavalos no sítio sugere que a pessoa precisa relembrar o seu passado, os valores que mantém a pessoa, alguns valores do passado. Às vezes representa o crescimento de algo na vida da pessoa. Isso pode ser uma carreira, relacionamento ou até mesmo dinheiro. A posição atual da pessoa é bastante importante. Acontece o que acontece na vida, a pessoa deve procurar conselhos. Quando a pessoa sonha com sítio e tem problemas com colheita, isso sugere que a pessoa precisa trabalhar bastante duro. Trabalhar bastante duro nessa vida, ou significa uma fase de trabalho duro. De qualquer forma, é trabalho. Sem dúvida, o trabalho duro é a chave para o sucesso da pessoa. Sonhar que está trabalhando em um sítio, geralmente significa que a pessoa precisa trabalhar duro na vida. Sonhar contra as pessoas em um sítio. Sugere que alguém está observando a pessoa, olhando para a pessoa, bastante interessado ou interessada. Sonhar com a fabricação ou até mesmo a produção de alguma coisa, dentro de um sítio. A produção vista em um sítio significa que a pessoa deve considerar suas habilidades. As decisões corretas podem levar a pessoa ao dinheiro, bastante dinheiro. Ver amigos ajudando a pessoa em um sítio. Representa que a pessoa está rodeada por pessoas bastante importante. Isso lhe dá bastante autoconfiança e serenidade mental para a pessoa prosseguir a sua vida. Em busca do seu próprio crescimento. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito. Curta, compartilhe e se inscreva no seu ничегоธ in ABD. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Curta, compartilhe e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Obrigado.